E aí pessoal, bem-vindos no canal, bem-vindos e meninas! Le baguete! Eu não ia trazer aqui o tier 1, 2 e 3, mas o tier 3 é um navio muito legal Que é o baguete com o nome do baguete, o friã, navio muito bom Estou aqui agora com o Dugai 2-1, só estou pesquisando aqui o alcance Não estou com módulo porque é um módulo de virada, proporção para danificar e detonação A build que estou começando a fazer com ele Botei detecção, junto com versatilidade, em questão de reduzir o tempo de recarregamento Conforme toma dano e como não sei qual o próximo navio, talvez eu deva pegar aqui o incendiário Mas aí vai ficar para depois para saber Então, vamos lá a batalha com o Le baguete E é claro, você sendo novo no canal do Vlad, não se esqueça de se inscrever, dá aquele like que ajuda bastante e compartilha nas redes sociais Eu estou usando aqui um modzinho, que não é bem um mod, é como se fosse um overlay, que é o reshade Eu configurei ele para aumentar um pouquinho o contraste Porque tem uns mapinhas que são cabulosos, que você não consegue ver um navio a distância Por causa da dano eblina, e com o aumento do contraste, além de ficar mais bonitinho É assim, está dando só baguete Baguete, baguete, baguete Até pouco baguete agora Mas sempre tinha baguete para tudo quanto é lado E eu gostei muito desse cruzador baguete, que ele taca fogo com uma facilidade tremendo Desculpa, eu não vi aqui qual é o modelo dos canhões 12 segundos de recarga, 15 km de 200 de dano Alcance do disparo, 6 km de torpedo, 1.3 de 1 e 3 de secundária Quer dizer, depois eu vejo qual é, mas... Uma coisa que eu vi, já, pedindo o suporte de fogo Uma coisa que eu percebi bastante, é a questão do... ah, aqui ó Como fica, como é o pago, eu prefiro assim, mas um pouquinho mais de contraste Eu, como gosto de sempre atacar os primeiros destrais, eu puxo mais para o meio Que eu vou ganhando um cover das ilhas Porque ele é de papel A cidadela deles fica bem aquecida no meio, na linha d'água Se você tomar uma bordoada de lado, chora São 8 tiras, não, 3 de secundária 4, 4, 8 O canhãozinho não faz dano Claro, se você pegar um emerald, pode trocar Para... Para ver que é... É sucesso Acho que eu vou antecipar que eu vou fazer um dano nesse fênix Ah, eu não antecipei muito Ah, ele não fez certinho, nem tinha olhado Vai pegar na cabecinha dele Dois tiros só Ahhhh Estou mudando o curso Para não ficar... Para dificultar a mira dele Ah, ele parou Eu vou destruir quem eu quero Eu quero é destruir Corvou, perde a velocidade Você troca Você... Olha, antecipou muito Nem pegueu Agora tem que tomar cuidado Porque aqui ó D10 Oh, 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 fiz merda Vou bater no paredão e não voltar Eita Queimou o motor E fritou o motor Agora eu dou aquele clarezinho Ah, ele não voltou Torpedo aqui e torpedo aqui Vem, vem, vem pra cima 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 Tu vai sair da nuvem Sabia que tu ia sair da nuvem Vamos dar aquela ré bonita Estou protegido por um paridão aqui Eita, o arco do cruzão Olha o outro lado Passou logo pra você, hein É esse que cagou a 50kg Ai, tomei! Olha a cidadela bonita, que tomei mostrosa! Outra cidadela! Não pegou cidadela! E ele vai cair na trap! Não caí na trap! Não caí na trap! Espreme fogo e fogo e fogo! Bom que 12 segundos Desfaz essa... E ele me acerta a cidadela ou não acerta ele? Ai, morreu! Vou morrer, assim Ai, tomei! Ele me acerta todas as cidadela que devia... Vem, filho! Só vem! Só vem! Tomou o cidadel de frente, fião! Vamos do lado! Tô apanhando mais do que ladrão! Nossa, velho! Ah lá, esse aqui eu vou levar junto! Já veio! Então, o baguete é legal, entendeu? Mas tu sofre um pouquinho, que é de papel! Vamos lá pro porto pra mostrar aqui... A arrumadura do baguete! Essa parte daqui... São quase... 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 Se morrer o outro... Vamos shift, a gente vai pra câmera solta... Ó, falei! Ah, foi... foi porquinho! Vamos lá! Lev Fenix! Vou matar! Ó, olha a papeleira! 13 milímetros... Qualquer coisa de estracanho, porque tem 30... Imendagem de cinturão, 16... E do bujo de torpedo, 13... Arrancou o torpedo... Você tem... 13... Compartição de torpedo da cidadela... Quer dizer... Se tu tomar um torpedo... Chora... Chora... Chora que... Chora, mas é o crioulo que tu vai de bala... Se pegar aqui... Ele te detona... Corre grande, a gente toma uma detonação... 13, 13, 13, 13... 20 milímetros... Quer dizer... Deu a lateral... Ah, tá... Aqui é uma armadura sobreposta... Porque é... Angulada... Ah, não... Não, caralho... Montanhas aí... 13, 13... 20 milímetros... Quer dizer... Não tem tomada na aérea... Só que aí vem com mais 10... É... É... Daí tu... Já viu como que é a situação... Né... Do... Do guy... Não é uma das melhores... Então vamos aqui... Mais uma partidinha... Para completar o gameplay... É claro... Não se esquecendo... Se você é... É... Novo ou no canal... Não se esquecer... Curta... Compartilhe... Se inscreva... E na verdade... Se inscrever... Temos ali... A sinetinha... Que vai... Notificar... Toda... O estilo de novo... Ah... O de novo... Novo Live... Vai estar lá... Disponível... É só você clicar... No seu... Google... Chromium... Que vai aparecer... Para você... Ó... Temos um... Koenig... Tier 5... Furo Paca... Que não é um furo... Tio 5... O Nicholas... O Kamikaze... Que aí... Minha... Noite da... Over Pain... Congo... Nada... New York... Não é um furo... Wyoming é fogo... Omar... Eu não... Furo... Fênix... Furo... Do Gaia... Deu... He... Deu... He... Deu... He... Na lateral... Cara... Vamos ver... Vou... Puxa... Porque o torpedinho... De 6km... Ajuda bastante... Assim... Ele é um navio... Interessante... Apesar de ele ter... Calma... Esse é um navio... Gostei... Descobo muito... Vou... Destrói... Ponto... Ele deu um... Cara... Ele tem uma virada boa... Esse... Do Guy... O Tier 2... Da França... É horrível... Tier 1... Também... Tier 2... Nem ver... Pra você ter noção... Que aquele seria de... 800 e pouco, 890 que é aquele formato de vários caras na lateral, de cada lado, nossa é muito ruim ele anda a 21, tem bastante tiro até, mas o range é curto, mas proporcional a todos os outros mas ele tem um grande problema, a virada, se vê um destroyer de nível 3, chora o anti-aero desse barco é horrível, a 3km, se chegar um... Olha o Fenix, está com o Colombo 12, a gente bota aqui, acompanhando o tiro e lá vai o antecipimento e ele fez a cor venda direitinho para mandar, ele está respondendo fogo como ele reduziu a velocidade até caí dentro da cabeça dele ah, não vi a ilha mas o time dele se dividiu, o nosso também visto que as vezes eu não gosto de batalha de leve, eu baixo libera a ilha, libera a ilha, libera a ilha, libera a ilha, 6 toma Colombo o Iona deu para o meio, e tomou Colombo Overpen e merece, meu velho ai 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 tio ai tio nossa, não posso nem virar plano não, velho porque ele está está mirando está mirando Da ré, velho! Da ré que o bicho vai só picar a gente Nossa, cidadão de frente Hoje eu tô tomando a cidadão tudo que eu dei mais cedo E você aqui, bonitinho, faradinho Tomando seu banho, rapá E churrasco Churrasco É, tem maiores dançóis É necessário sair daqui, aqui não tá com tudo por aí não Se eu usar sangue ele só vai dar o VFR O que tu vai fazer? Ah tá, toma Nossa, toma Mega City também Pegou fogo Errou Errou E... bom bom Nil de dano Uma fureira Não fui eu que matei, sacadas Vamos virar pro Distraer Ele vai incomodar aqui os nossos Clansom, tá vendo aqui Fone Vou fechar aqui e vou acercar ele Pra ele Que eu consigo dar um cover Que eu consigo dar um cover Oh, foi Vai pra lá a gente Foi Será que é o certo? Faleceu O morante caiu Oh, ia cair pertinho Coma tá ali Desvira 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 Fonex tá voltando Taca fogo nesse Vai homem Outra gente vai Tenta ajudar Tenta ajudar Ih, muito longe Sode Reverte essa direção A gente tem um trabalho aqui que é feio churrasco Vai filho Vai filho Vira logo essa direção Que o Coma tá vendo Vai Coma, estou te esperando Será? Será? MOTHERFUCKER SURPRISE SURPRISE MOTHERFUCKER CORRE BIT VOU VER SE SÃO CIDADEL AH UMA CERMA DE TIRO ESTA COMO EU TOU PEGANDO FUGO SÃO CIDADEL A MOTHERFUCKER 330 Nossa, que grande E... PIMBA A... Atecipei muito Ele já tava virando também Vamos fazer essa pedra ganha a cabeça dele 2 mil Ah, ele virou, ele virou, ele virou Sacanagem BUMBA BUMBA PIM Um hit Não era pra fazer, essa problemose tá ruim Aí qualquer um clique sai dois cliques Se você conseguisse fazer o tiro cair no deck certinho Olha, ricochete 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 Cair no deck Cai no deck feio É, eu queria virar pra aplicar quer ver Ah, desvirar não Tava tão bonitinho Gostou uma cidadela E o CV é ele que... Cadê o CV? A gente vai matar Ó Eu não sei ai 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 cão salvei agora senta a minha ira roxa nossa que ira eu tenho medo dessa ira oxe mil de dano le fogo le fogo mais fogo mais fogo e torpe errou se aquele que for em cima tu errou e era esse caiu vamos lá de dois em dois agora eu vou começar a andar dois churrascos essa parte da unha foi legal 50 candidato o que tinha que ser dois torpedinhos é uma maravilha é porque eu vou mostrar porque que não é uma maravilha ele deve ter um cara de 130 milímetros 855 o equivalente 55 55 deixa eu ver aqui se é equivalente ao bujoni 152 bujoni ainda é menor mas como a gente não tem o formato de penetração aqui toda da bateria de perfuração que é a p35 o problema de velocidade mas não falo o grado de perfuração 152 tier 5 é o francês tem mais que a livre com o novo projeto HL é 920 então pessoal a bateria fica por aqui jogando com Dugou Tuã que é o baguete francês do World of Warships do update 0.64 se curtiu deixa aquele like até o próximo vídeo lá de campo desligo valeu fui pessoal